A Receita Federal vai liberar a consulta de restituição. A Receita Federal libera na quarta-feira as consultas ao segundo lote da restituição do imposto de renda deste ano. A restituição deve ser paga no dia 30. Mais de 4 milhões de contribuintes receberão a restituição no segundo lote. Serão pagos 6 bilhões de reais. O lote contempla também restituições residuais. O primeiro lote foi pago em 31 de maio. A restituição está disponível no site da Receita.